Deus abençoe a Deus esta vez e talvez abençoá-los pelo Senhor, possamos ser testemunhas, perseverantes, desta fé no mundo. O Senhor esteja convosco e esteja no meio de nós. O Senhor esteja convosco e esteja no meio de nós. O Senhor esteja convosco e esteja no meio de nós. O Senhor esteja convosco e esteja no meio de nós. O Senhor esteja convosco e esteja no meio de nós. O Senhor esteja convosco e esteja no meio de nós. O Senhor esteja convosco e esteja no meio de nós.